salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, nesse vídeo aqui eu vou trazer um vídeo totalmente diferente vou gastar 50 mil gp, beleza? lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha se inscreve no canal se não for inscrito vou gastar 50 mil gp, beleza? só vamos vou gastar 50 mil gp lembrando galera, vai sair vídeo todo dia aqui no meu canal, quem não for inscrito se inscreve aí ah, ontem não teve live, porque eu tive que fazer várias coisas aí pra melhorar o canal aí, procurar aí conteúdo pra vocês vou gastar 50 mil aqui só em atacante, ó, vou gastar 10 mil agora 10 mil, será que vai vir bola preta? vou esperar passar pelo menos duas bolas, ou três vou clicar, cliquei vem bola, vem bola prata melhor do que branca, né só vamos já foi 10 mil vou gastar mais 10 mil, já vai pra 20 mil vamos ver vou clicar na hora que passar a bola preta, vou clicar nossa, não cliquei, vou clicar de novo na hora que passar, passou, cliquei não foi já foi 20 mil, vai pra 30 mil agora 30 mil agora, vamos lá 30 mil não veio, até agora não veio nada, foi pra 30 mil vai pra 40 mil agora cliquei de primeira logo, já clica logo, já vai bola preta nossa galera e agora? quem que veio? Thomas Miller será que eu tenho ele? não sei, vamos ver vou rodar a última vez aqui, depois eu ver se eu tenho ele opa, se ela tá descarregando, não dá pra gravar só pra ver se eu tenho ele depois eu vou gastar 250 moedas clicar de primeira é melhor melhor bola preta buga não bugou, mano que merda, não bugou mas pelo menos eu gastei 50 mil veio uma veio bola preta vou fazer diferente vou pegar aqui, ó vamos ver se é aqui vou gastar 250 moedas esse daqui, ó vou gastar 250 moedas tem chance de vir jogador bom, galera vamos ver o jogador que pode vir, ó pode vir o Cristiano Ronaldo é o cara que eu quero, mano Messi e Neymar eu já tenho 250 moedas lá vai meu Deus será que eu clico de primeira? vou clicar tomara que vem, tomara que vem bola preta bola preta buga, buga ah, não bugou, mano parou do lado, mano vou gastar mais 250, vai mano, parou do lado, mano do lado vou gastar 250 no outro vamos ver no outro foi nesse? eu amo nesse vem o Cristiano Ronaldo? esse daqui não vem o Cristiano Ronaldo mas eu vou gastar no outro que eu quero o Cristiano Ronaldo, mano opa não, não cancela, ok vou gastar nesse, ó olha a chance de vir bola preta 37% ali 80% de bola ouro e 77% de bola prata vamos lá mano, será que eu vou tirar o Cristiano Ronaldo? vou esperar passar 5 bolas pretas 1, 2, 3, 4 cadê? cadê? 5 cliquei bola preta, bola preta bola preta ah, buga não bugou mano, na moral vamos de novo vamos de novo, vai depois eu respondo ele ali vamos gastar vou gastar tudo, vai mano, tem que vir Cristiano Ronaldo, mano Cristiano Ronaldo 1, 2, 3, 4, 5 ixi, passou o rosto bola preta, bola preta buga, buga não bugou, mano na moral vamos de novo, mano de novo, vou ter que ir de novo vou acabar logo com esses 250 mil já era de prima cliquei logo de primeira merda, hein na moral, hein só porque eu fiz esse vídeo parece muito like, mano muito like mesmo vou gastar GP vou deixar 100 mil de GP certinho vou deixar gastar os 40 mil ali e é isso legal calma aí, galera mano vou gastar aqui cadê vou gastar vou deixar 100 mil certinho contratar ok aqui porque eu ia gastar 250 mil nesse, né mas já foi pelo menos veio uma bola preta, né vou clicar tudo de primeira de primeira a maioria que eu tirei foi bola preta foi tudo de primeira minhas bolas pretas que eu tirei tudo de primeira a maioria vou clicar de primeira vou clicar de primeira vou clicar de primeira ouro pelo menos mais duas vezes pra rodar não vai vir não, mano na moral, parceira tem que vir agora vai, vem uma bola preta aí nossa não vai vir é nada merda não veio, mano vou pegar entrar aqui vou pegar tudo da caixa de entrada como é que se foda, mano deu 274.970 moeda deu o GP pra caramba ali nossa tem 13 empresários 13 vamos fazer o seguinte tem 13 vou abrir 3 e vou deixar 10 pra abrir em outro vídeo beleza clicar a maioria clicar de primeira mano nem pra bugar será que vai vir bola preta não vem bem difícil a última a última se vocês quiser é um vídeo aí amanhã sei lá vamos ver mas o vídeo foi isso galera espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se não for inscrito e eu vou indo nessa amanhã amanhã posso trazer outro vídeo abrindo aos 10 se inscreve no canal comenta compartilha lembrando se inscreve no canal vídeo todo dia eu vou indo nessa forte abraço falou fui tchau tchau Obrigado.